E aí galera, aqui é o Abcinto, galera, começando uma nova série pra vocês aqui de Pixelmon Luke Block Eu vi isso lá no canal do Kaze, achei muito top, resolvi trazer pro meu canal Eu tô aqui com o Machuolo, falei Machuolo? Fala galera, beleza? Fala Machuolo, tudo bem com vocês? Galera, a regra dessa seriezinha que eu vou tentar trazer pra vocês, o que que é? Aqui no bolo vai ter 32 Pixelmon Luke Block e 64 Master Ball A gente vai tentar capturar o máximo pokémon que der aqui, depois a gente vai abrir o PC E editar os níveis, as magias dele, os poderes todos que ele tiver aqui Depois a gente vai batalhar naquela arena ali da frente, tá vendo? Tem uns esfeitinhos, uns estados ali Aí quem ganhar, vai fazendo cada episódio, né? Treta no finalzinho, dá uma batalha Quem ganhar vai sendo 1 a mais, 2 a mais, 3 a mais Nossa, agora convica todos os survival RPG da Game Mod aqui já Espero que vocês apoiem essa série com o like aí no comecinho Então vamos lá, bora aqui Machuolo, vamos pegar aqui já 32 aqui, 64 aqui E o PC Eu vou pra esquerda aqui, isso vai pra direita ali? Beleza Tem chance, galera, de um susto na raio, creeper, zumbi Como que é o nome do outro negócio, Machuolo? É tipo um totem, né? Pô, na templos dos pokémon na sua cabeça Você acaba morrendo porque... e não é legal isso Ó, a primeira coisa que cai pra mim é a melhor coisa do mundo, mano Um stick Porra Dá spawn point, Machuolo Liberdade, né? Eita, caraca! Nada Mano Ah, uma cobrinha Mentira, isso aqui aí tu vai colocar no pokémon Um monte de chupeiro Uma cobrinha Nossa senhora, cara, vem de mim Tá fudido, Machuolo Caralho Ah, eu não falo Se você me falava isso, hein? Sabe por quê? Eu acabei de spawnar cavalos Cavalos? Caralho, eu joguei 50 Master Ball Vou pegar um aqui Nada Caralho Mano Não, não, não é forte não Vai de da hora Esse pokémon Então só Galera, é só vocês que estão vendo O Machuolo não vai ver nada Por isso que cada um vai pra um canto Pra ficar segredo na hora da batalha Pra ver como que vai ser a treta final Nossa, que da horinha, hein? Vamos ver Eu tô soltando o bagulho e ficando bem longe Já pra evitar já tomar dano, essas coisas Opa Nossa, é fraco Merda Só tem tamanho Só tem tamanho Se não é absinto Acho que você vai tomar um pau, hein? Será? Será? Louco, eu joguei Master Ball Antes de colocar um pouco no chão Nossa senhora Matheus, você tá ferrado, cara Ai, tá ferrado O que que é isso? Ah, você que é uma pedra de evolução Fala, what the fuck, mano Como assim? Nossa, Psyduck Golbat Esse aqui eu posso falar Que eu sei que eu não vou usar mesmo Pode dar um mega spoiler Que eu não sei que eu não vou usar Exponei um tranquinho de árvore aqui Que ele Ah, meu Deus É um bicho level 6 e me ataca Por isso que qualquer que aparece aqui Eu tô jogando qualquer bola já Nossa, mano Céu NB, Pacheiro Esse aqui eu adorava na série, mano Aqui Nossa Tô uma pergunta Explica pra mim Não tem lógica isso, mano Não tem lógica Ai, morre logo Ai Nossa Matheus Tá ferrado, cara Eu tava pensando que eu ia perder Até a metade das pokebolas Mas agora Um mais ou menos aqui Tudo bem Isso aí pra mim O que é isso aqui? O que é isso aqui? O que é isso aqui da hora? Galera Já pegou todos os seus já, Matheus? Falta uma Essa música aí Esse pagode de fundo aí Pô, vai que faltam Algumas aqui ainda Quantas Umas 15 Nossa senhora, Matheus Muito lerdo, cara As mídias foram todas Galera, daqui a pouco vai a batalha Então fica ligado aí Aí, galera Voltamos aqui Então bora pra treta, mano Vambora, vai, Matheus Joga você primeiro Que saco meu é maluco, né Cuidado pra não acertar esse Yama aqui, ó Os Yama Mungolã Olha eu acerto Ah, acerta nela O seu tá andando Se eu jogar ali Vamos acertar os dois Ele acerta A Yama me atacou Ai, caraca Aí, já foi Aí, pronto Aí, cara Vambora Porra Tá, tá Você não tem Olha lá Que isso, Matheus? Não Foi mal aí Desculpa aí Você não tem Deu no coração, não? Eu vou trocando os Pokémon, ó Agora o segundo Esse daqui Mano Que cuzão Mano Que cuzão, mano Agora Pera Esse daqui Eu também Que isso Que também Tem que participar Da treta Que maldito, mano Que sacanagem São os dois irmãos Da igreja Agora Que isso, hein Vou perder, mano É o mesmo Meu povo O meu Tá tomando Sarrafo agora E tá Batendo Vamos dar Essa segunda Que eu vi Caralho Matou Meu ditão Mano Matou Vamos ver Vamos ver Isso aqui Então No Dragnit, mano Então Vou chamar Um outro amigo Meu aqui Peraí Caraca Que cuzão Matou É bastante, ó Caralho Não Além de dar dano O viado Me solta efeito, mano Ainda tenho mais dois Pokémons aqui Pra brincar Caralho Matou Esqueci Caralho Caralho Galera Falei pra vocês A série daqui É muito questão de sorte, mano O que sair na look É o que você vai ganhar na frente, mano Na batalha final Sempre você vai destacar Mano Que sacanagem Eita, eu cliquei aqui Pra trocar pokémon Mas não dá Tem que trocar, mano Ah, mas foi você que fez eu trocar Porque não tinha como eu voltar, mano É, mano Poderes Poderes Aí tá, recolhido Mata, cara Mata ele, pelo menos Mata pelo menos um, né Mata esse aí, pelo menos, pô Isso vai dar uma alegria aí, pô Putinho Ele vai tirando Disquinho por disquinho Vai, vai, vai Mata Caralho Matou Aqui lá Você tem que ter lendário? Não Ele não é lendário Ele é É Fodinho Mas não é lendário Caralho Mas de novo Tirou meu pokémon Tá substituindo tudo O negócio, mano Merreu Ele morreu É que eu tenho meu eurodacto ainda, rapaz Que isso, hein Nossa senhora Meu eurodacto Pelo amor Caralho Subiu Caralho Cadê sua vida, cara Nossa, que sacanagem É, é Sou bom, sou meu dragãozinho De Komodo aqui Momento Momento hippie agora Ele tá com efeito ainda, mano Vamos botar esse Que coisão Eu dei ataquei Tipo, morreu com efeito Que coisão, cara Dá adeus pra galera aí Matiola Adeus, galera E até mais Valeu, galera Já aí, favorito E bora pro episódio É questão de sorte, mano Maledito Tô 1x0 pro Matiola Bora pro episódio Tô 1x0 pro Matiola